O SESI está oferecendo o curso sobre como preparar trabalhadores para atuar diante de crises de pânico e ansiedade. Confira as informações. Você saberia auxiliar ou acolher um colega que está passando por problemas de saúde mental ou emocional? Esse é o tema do curso promovido pelo SESI, o curso de Brigada de Emergência Psicossocial, que busca preparar trabalhadores ou equipes para atuar diante de situações de crises de pânico ou ansiedade. Hoje a gente vai conversar com a analista de relações humanas do SESI, Laura Pimas, que vai explicar melhor como funciona a capacitação do curso. Então, Laura, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como vai funcionar o curso. Bom dia, Andressa. Tudo bem? É um prazer nós, enquanto SESI, poder divulgar o nosso programa. Então, o SESI começou a perceber, nesse sentido, que a questão de saúde mental é muito emergente, principalmente nessa questão que veio a pandemia. Principalmente dentro das indústrias, a gente percebe o quanto estamos carentes para falar sobre saúde mental na sociedade de forma geral. Então, o curso de Brigada de Emergência Psicossocial, ele vem para auxiliar, para orientar e preparar nós, enquanto colaboradores, para conseguirmos auxiliar os nossos colegas frente de alguma situação de saúde mental. Seria depressão, seria uma situação de luto e também crises de ansiedade e de pânico. Nós temos as turmas hoje em company, que a indústria nos contrata e a gente fecha a turma e consegue fazer essa execução dentro da própria indústria. Ou nós vamos ter agora, para o primeiro semestre, previsto uma turma aberta aqui no SESI de Erechim. Como que funciona essa turma aberta? A gente vai divulgar, quem tiver interesse, tanto colaborador da indústria, contribuinte ou não. Eu posso ser uma pessoa que, via reportagem, me interessei na temática e gostaria de participar, também pode. Os valores, eles são bem acessíveis também. E a temática, ela é muito importante para nós, na sociedade em geral. Sendo na turma in company, a indústria nos contrata e a gente fecha uma turma de no mínimo 10 e no máximo 20 pessoas para estar levando essa temática para os colaboradores. Os encontros, eles são 5 encontros, com um total de 3 horas cada encontro. E eles podem ocorrer semanalmente ou quinzenalmente. Muito obrigada, Laura. Obrigada. Aproveita essa oportunidade. A capacitação pode nos ajudar nos problemas do dia a dia. Obrigada. 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 Obrigada.